Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações. Obrigada. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o notificação. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações. na rua assintomáticos, no Ida e em Beracruz são sintomas. Aqui tem uma carga do rato e do Kraikman que tem uma comunidade que tem que cuidar e tem cinco estertegues, mas que tem uma variante transmissiva, uma variante que não tem preocupação com uma embanação, mas é bem importante para prevenção. Uns seis meses usam máscara e seguramos a lima e condição de mais, e temos distância social e aglomeração, nós temos que começar a semanarua, então nós começamos a fazer o caso de dar dança, nós temos que fazer atenção a aglomeração, a gente tem que ser usado, variante, fone, mas tudo preocupa e tudo tal. E a prevenção é a vacina. A gente tem que viver primeiro e início, a gente tem que ter vacina, mas a gente tem que ter um vírus automaticamente, mas a gente tem que ter imunidade para a gente, a gente mora assim, e a gente mora em hospital, mas a gente mora em hospital, mas a gente mora em hospital. A gente mora em mortalidade, mas a gente mora em reternação. Então, a gente tem que ter uma prevenção, mas a gente mora em lima, usar máscara, instante social, para a aglomeração, mas a gente mora em vacinação. Dados de Befossai Rússi Centro, Integrado Gestão Crise e Alorum do Anulo Recintolo Fulane, Hato do caso confirmado, Rihun Sanulo Atos Rua Walonulo Resinida. Caso ativo, Atos Hito Ruanulo Resinem. Caso recuperado, Rihun Sia Atos Lima Ruanulo Resincia. No caso mate, Ruanulo Resinem. E Fizénia Babo, Quirinho dos Santos, Xiemen. 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 Obrigado.